E uma, 24 de outubro, 16 horas e 30 minutos. Olha como é que ficou bacana essa calçada que fizeram, olha. Muito bacana essa calçada, muito bem feita. Olha ali o nenenzinho andando num carrinho. Aê, quem tá brincando é o pai. Mas é isso aí, olha como é que ficou, olha. Olha que visão de praia. Olha que visão de calçamento, que carinho de serviço, olha. Muito legal, muito bacana mesmo. Aqui é na praia de piúma. Olha a calçada, olha a visão da calçada. Bacana mesmo, muito, muito legal. A calçada é bem feita, as pessoas se animam a sentar, tomar uma fresca. E é prazeroso. Quero ver o turista ver esse piúma como é que ficou, viu. Como é que tá ficando, não é como é que ficou não. Como é que tá ficando. Muito legal, muito bonito. Olha que legal. Lugar legal. Bem legal esse lugar aqui. Não sei o que aqui é não, mas é bem legal. Petiscaria. Bem legal. Aí chegando aqui perto da Praça Dona Carmen, olha. Ali tem. Ali tem.